A casa noturna De cordas e metais Boêmios bebendo Cantando e dançando Ao som da orquestra Um som estridente Que lhe deu o nome De som de cristal A casa noturna Boate falada Lugar de má fama Com as portas abertas Durante a noite Entra quem quiser Porém nesta noite Sem que eu esperasse Entrou uma dama Fiquei abismado Porque se tratava Da minha mulher Ela se cansou Ela se cansou De dormir sozinha Esperando por mim E nesta noite Resolveu dar fim Da sua longa e maldita espera Ela não quis mais Levar a vida De mulher honrada Se na verdade Não adiantou nada Ser mulher direita Conforme ela era Ela decidiu Ela decidiu Abandonar o papel De esposa Para viver Entre as mariposas Que fazem ponto Naquele local A minha vida Muito mais errante Agora continua Transformei a esposa Em mulher da rua A mais nova dama Do som de cristal A casa noturna Boate falada Lugar de má fama Com as portas abertas Durante a noite Entra quem quiser Porém nesta noite Sem que eu esperasse Entrou uma dama Fiquei abismado Porque se tratava Da minha mulher Ela se cansou De dormir sozinha Esperando por mim E nesta noite E nesta noite Resolveu dar fim Na sua longa E maldita espera Ela não quis mais Levar a vida De mulher honrada Se na verdade Não adiantou nada Ser mulher direita Conforme ela era Ela decidiu Ela decidiu Abandonar O papel de esposa Para viver Entre as mariposas Que fazem ponto Naquele local A minha vida Muito mais errante Agora continua Transforme a esposa Transforme a esposa Em mulher da rua A mais nova dama Do som de cristal A minha vida Não adiantou nada E uma vida A minha vida Segunda